Fala aí galera do canal, seja bem vindo a mais um vídeo Galera, hoje é o rolê do S10, um bate-papo Eu estou aqui a meia hora esperando a encrenca Esse vídeo aqui é o mesmo dia Muito trânsito O mesmo dia daquele vídeo que eu mostrei Estou aqui, alguns rádios aqui, para você lembrar Falei dos rádios, falei do... Falei de que mais? O vídeo que eu perdi Enfim, essa aqui é a sequência daquele vídeo Aquele vídeo lá eu soltei ao vivo E esse vídeo aqui eu vou soltar na programação normal Só para você se orientar Galera, eu estava aqui mexendo no carro Como eu disse, é um rolê o vídeo de hoje Mas eu estava mexendo aqui no carro, aí decidi começar a gravação As pessoas falam Ah, o Brito dá a partida no Renegade Sem fazer a leitura E eu sempre chegava e ligava o carro Cruz, todos os carros chegavam e ligavam e iam embora Mas é uma coisa que eu observei aqui, pessoal Estou aqui Em frente em casa Olha, uma coisa que eu observei Estou aqui há meia hora esperando aqui O pessoal aqui demora a manhã para sair de casa Ainda é nem para a festa A gente estava pronto, né? Eu vim aqui embaixo no Betimotos Coloquei essas... Essa bichinha Ainda está faltando botar a cordinha Eu acho que está no bolso Tem uma cordinha que você coloca bem aqui, ó Falar nisso, o rádio está aberto Deixa eu fechar eles Eu fui ali no Betimotos Disparafusei isso aqui Coloquei de volta Tirei o carro Estou aqui há meia hora E essa mulher não saiu ainda Sim, galera Eu estava aqui olhando Vocês que falam que O preto liga o carro E não espera a leitura Fazer, né? Porta aberta Sistema desativado A tela apagou Tirar a chave do contato Está vendo? Esse 10 não faz a leitura Primeira posição Tem uma segunda Está vendo aí? Aí depois que eu ligo o carro Está vendo, né? Fechar e abrir de novo Já o Renegade ele faz E aqui, ó Você vem aqui, ó Depois que o motor liga É que ela faz a leitura Ou seja Que eu quero dizer isso Não tem nada a ver, né? Eu sempre cheguei no carro E liguei de vez Agora, para dizer que não Pode ser que eu já esteja aqui dentro, né? Bora tirar a chave Abrir a porta Faz de quanto que eu desci, né? Vamos travar Vamos ver se acontece de De fazer a leitura Antes de De travar o carro, né? Vamos ver se Abrir a porta também Como se eu estivesse entrando Entendeu? É como se eu tivesse travado e saído Abrir a porta para entrar E vou ligar de novo, né? Vamos ver se ele faz a varredura Antes de ligar o motor Ó, não faz, ó Aí depois que você liga o carro, ó Enfim Aquilo ali que vocês falaram É balela Eu acho, né? Pode ser que alguém venha comentar Ah, é um sistema diferente Ah, não sei o que, né? Não sei Eu sempre liguei direto Agora é bom você esperar 30 segundos Que o óleo do motor Está lá no fundo Isso é gravidade, né? E lá está O motor está lá pedalando, né? Biela Como é o nome daquele negócio lá? Pistão Cilindro Está tudo, né? É ferro, né? É ferro com ferro O óleo está embaixo É gravidade Você espera 30 segundinhos Para ele subir Para deixar oleosinho as peças, né? Lubrificar Ah, isso aí é bom A primeira partida do dia Dizem que é 40 segundos Mais um minuto É perfeito 30 segundos é pouco Mas já serve, né? Enfim, esse negócio de fazer a varredura aí A S10 ela não faz antes de ligar o motor O que é que vocês acham? É balela Ou o Renegade é outro sistema Tem que esperar mesmo Porque no Renegade, ó Fechando de novo Cabeça Meu Deus No Renegade você liga Aí ele fica Faz a varredura Aparece o nome Renegade Depois da varredura, né? Ainda fica Aí quando apaga o nome Renegade Que tem na tela Aí eu O som lá Para, né? Um somzinho fino Fica Ele faz a varredura Para Apaga o nome Renegade E para o negócio lá Da bomba de combustível Estava fazendo assim, né? Foi a minha nova mania Aí que eu ligava o motor Mas eu acho Que eu já perdi essa mania Eu já estou ligando direto agora Se eu não me engano Eu acho que eu perdi essa mania já Eu nem estou andando mais muito Mas está aí A S10 ela só faz, ó Eu acho legal que a S10 Você faz só dar uma Ah, não funcionou não Mas ela é só assim, ó Você faz só Viu? Aí que ela vai dar a varredura Legal que até Os ponteirinhos pequenos fazem Deixa eu ligar de novo Aqui tem uma posição Uma chave, né? Deixa eu ensinar aqui a vocês Para incrementar o vídeo, né? A gente tem uma posição de chave, ó Não acende nada Acende ali o quilometragem Não sei se ela funciona Não funciona ou não Aí parece que os retrovisores pegam Deixa eu ver se eu acertei Aí tem uma segunda posição Que liga o painel Tem uma posição Está vendo? Fechado, ó Primeira posição Não acende o painel Vai acender aqui uma temperatura Eu acho que faz só Liberar a energia para os vidros E o retrovisor mesmo Aí tem uma segunda Que já liga o ventilador E o painel Aí tem a terceira Que você Aí a varredura acontece E está muito arranhado aqui dentro Eu vou tirar a chave Para mostrar a vocês É bom no manual Cara, pelo amor de Deus Meu Deus do céu Quarta-feira Três da tarde A mulher está com uma hora Aqui é até proibido estacionar Mas como estou com o pé no freio Eu não estou estacionado, né? Estou parado Tem até um comentário aí Não sei qual foi o vídeo A pessoa é proibida parar aí Parar é quando você para assim Está o carro com o motor fechado Você desce do carro aí Não sei quanto tempo Se é três minutos Se é um Ou se já vale, né? Se você fechou o carro e desceu Já está estacionado, eu acho, né? Se você está aqui parado Estacionado Parado, esperando Eu estou aqui dentro, né? Eu não sei se tem um limite também Mesmo parado, né? Estou aqui a uns dez, quinze minutos já Eu acho que eu vou dar uma Pelo menos um rolê na quadra aqui Para... Ela mandou uma mensagem aqui Vício Meu Deus do céu Eu estou esperando aqui A meia hora e bota vício Você sabe brigar Eu vou dar um rolê na quadra Quando eu saio, pessoal Por exemplo Mulher, mulher Gente, é um bicho difícil, pessoal Por exemplo Dia de sábado Ou agora Pronto Quando você sai Parece que a pessoa aparece, né? Sim Ou agora Faz enquanto que eu vou lá No menino do perfume Estou doido para eu relogiar ele Fabrício se tirar para mim Ainda está tentando, né? Mas Parece que era Era valor alto O cartão parece que Curtou um pouquinho Vai ligar para ele Ele vai autorizar E eu queria comprar esse rapaz lá Porque ele não mexe no limite E eu quero usar para Para bis ou para bróis, né? Talvez se eu comprar esse relógio aí Vai dar zebra E o pai pensa que eu dei a moto lá Eu já gastei o fodeiro todinho Será o doutor aí? Sim Faz de conta que eu fui lá pagar o menino, né? Aí ela sai Assim que eu sair para ir lá pagar Ela fica na calçada, né? Aí eu vou lá pagar Volta Ela fica uma fera Porque esperou a calçada Estou aqui na calçada esperando há 10 minutos Há 10 minutos que eu estou aqui esperando Fica furioso Já pensou? E eu estou aqui há meia hora Estou dando um rolê Só para embromar Para o vídeo não ficar ruim Para vocês aí Estou passando de frente Aquela casa lá de novo Aquela casa lá que eu cresci, ó O Fabrício morava ali à direita Com os pais dele Ele está morando aqui agora Na outra avenida Aqui era Siriguela Ai, dá para Legal, não tinha visto Que dava para ver ali no fundo, não Olha, dá até as acerolas Aqui era campo, né? Era assim Tinha dois pés Antes de Siriguela E Monstro, monstro Aqui antigamente era castanhola Nunca mais nem vi Será que está extinto isso? Eu pegava umas vermelhinhas Aí botava dentro de uma lata de água E era doce demais, viu? Era castanhola Não sei se é mesmo a graviola Mas está aí a casa aí Que a gente cresceu O pai morou nessa daqui da esquina também Aí tudo era do pai Olha, ele construiu Antigamente era só Desse ferro para baixo, né? Ele fez esse varal E outro ferro Para segurança Aí ele pegou e forrou Aí ficou toda Essa casa aqui é segura Toda fechada Forrada, fechada e na grade Antigamente era só um murinho Como eu acabei de dizer Aí depois ele fez o ferrinho Depois ele Forrou o resto Tem uma XR300 lá embaixo Bem ali, ó Bicha linda, viu? A 190 já tem ABS O irmão daquele rapaz lá do perfume Do celular, né? Eu vi no painel ABS, uma luz amarela Eu disse essa bicha já tem Diz ele que tem Tentei ver no freio Deve ter um nomezinho no freio Não achei Mas eu vi aqueles perfuradinhos do sensor, né? Amigo meu Gente boa que eu dormi lá Eu, Fabrício, Marcelo A turma, né? De 15 anos atrás Ia para as festas em Fortaleza E ele trabalhava Não sei se era arquiteto da Cajés Companhia de Água Uma coisa assim, né? Bem chique Ganhava bem A mãe dele tinha um pontinho ali Fechou Não sei se foi o Fabrício Que disse que ele separou Aí teve que vir pra cá E ficou aí Tá vendendo Tá vendendo água Tem até um reluxo quadrado Deixou passar lá de novo Deus quiser ele Tomara que esteja bem, né? Tá trabalhando, graças a Deus Tem saúde Tô só comentando a história dele Eu não tô Tô menosprezando não, pessoal Tinha um reluxo quadrado aí Será que chegou a vender? Sim, mano Tô contando que ele tava bem, né? Ele casou, mas separou Levou tudo Ele tá vendendo aí Uns desinfetantes, água Ó o compras branco Acho lindo Não acho bonito aquele Com teto branco, não Aí ele tá aqui, ó Tá vendendo até umas frutas, viu? Será que o primo do Fabrício Tá aqui? Tá não Aí já já A gente quer que eu manda mensagem, né? E eu não tenho nem como responder Que eu tô com Tô doido pra pegar esse relógio Mas eu adulei aquele cara lá do relógio Ele tá pedindo R$2,200 E pra mim é R$2,500, né? Quer tacar R$300, porque eu pago por semana, né? E eu fiquei R$2,300 R$2,400 Aí o cara nem responde também É uma adulação medonha Por isso eu gosto de comprar assim Magazine Luiza Que eu já perdi muito Pra esse pessoal E já adulei muito Abriu uma lojinha de carro ali Tá aqui o bebê Alinhamento Alinhando um gol O Fiat Uno ali Novinho Tiraram o sensor já da moto Nessa oficina aqui No Douglas O rastreador da moto, né? Quando chegar a bis Ou ao cruz Igualzinho o meu Igual, igual, igual Enquanto chegar a bis O Bróis Ainda não tá na calçada, rapaz É impossível O negócio desse Aí Uma F250 aqui Como é grande a bicha? Acho bonito esses ganchos Na carroceria, viu? Uma oficina de moto Que abriu Tá aí o homem da fruta Vamos dar uma pisadinha Pra ali agora Anda demais César Gomes deve estar lembrando Ele deu uma volta Ele foi dirigindo Até o pé de serra Muito bom A carne lá O choque térmico Pena que era de noite Pessoal, tava sem memória Faltou muita coisa pra filmar Eu enchi a memória Lá no sertão do Fabrício Aí Eu acho que eu filmei O rolê ainda Ele dirigindo Aí não deu pra filmar Lá no pé de serra Primeiro é de noite Tinha muita mutuca Aí o choque térmico É um Cocada quente Vem fumaçando Era uma quengazinha de coco Uma xícarazinha de coco Assim Aí vem a A cocada Tipo um doce Uma cocada Eu comi doce essa vez Dei quatro colheradas Vem fervendo E sorvete de lado Aí você come os dois juntos Assim, o sorvete gelado E a bicha quente Gostoso demais Pessoal Aí pedimos Um purê Meio baião Duzentas Só vende de duzentas gramas Pra cima, né Eu faço lá Uma receitinha Que deu noventa e pouco Mesmo com choque térmico Deu mais barato Do que antes da pandemia Que eu pensei Que tava mais caro Assim, né Era pra ter dado Uns cento e vinte E cento e trinta Deu noventa e quatro Ainda Noventa e seis Duzentas gramas De picanha Ela vem com aquela Chapa Fervendo na mesa, né Bem molinho Bem gostoso Não, só veno Incrível Baião Purê de batata A coca zero Duas coca E o choque térmico Tô embrulando aqui, pessoal Pra ver se eu falo alguma coisa Faço algum conteúdo De rolê Nesse dez aqui Enquanto Boa Mulher não sai, não Doido pra pegar esse relógio, pessoal Não quero CD Dois e quinhentos, não Com o cara, não Na internet é Três e meio Sete O dele é o seis Sem caixa Mas tá conservado Tem um arranhão de nada Tem aquele Apple Care, né Apple Care Sei lá É um negócio que se quebrar Ou roubarem Eles dão outro Não sei até quando E Como tem Apple Care Com certeza Foi dos Estados Unidos Por vir sem caixa E esse Apple Care Ninguém compra Como lá nos Estados Unidos É barato Cinco e noventa e dois Eu diz aqui Seis e setenta e nove A gasolina Aí ele quer Dois e meio Pediu dois e duzentos Aumentou esses trezentos Como eu dou ele Duzentos todo sábado Sem duzentos Eu dou trezentos Todo sábado Tá aqui aquela oficina Que a gente tirou o engate Que eu já tô com vontade De tirar de novo Porque tem seis comentários Tira o engate Acaba o monobloque Não sei o que Fica mais feio Eu acho ele mais completinho Que o engate E no momento Eu tô sem dinheiro Até pra lavar o carro Ele vai ficar agora Até perigoso Ele ficar de ponto Carnaval suja ainda, né Se eu lavar É porque se aparecer dinheiro E como vai vir junto Com goma, né É melhor deixar só a goma Goma e lama Aí vai O meu flex Ficou todo branco O painel Fondir e manter Branco, branco Tá cara aqui dentro Eu uso meus carros Assim no extremo Eu gosto Só que Não foi Eu cheguei com a mãe Tá aqui aqui não Foi uma brincadeira A tia da encrenca Mãe do Juan E do Cauã Morava lá em Bebereiba E era bom demais Fui na Trailblazer Fui na S10 Fui no Cruze Aquela XRE 300 Com banco vermelho Nova Tá muito linda demais Meu irmão Tá ligando agora E é isso aí galera Espero que tenham gostado Desse vídeo Foi só esse rolê Esse bate-papo Explicando as coisas Eu acho que já saí Foi do assunto Não lembro Se eu deixei alguma coisa pendente Qualquer coisa nos próximos vídeos Vão ficando aí, né Pronto Valeu pessoal